O presidente Lula relançou em agosto deste ano o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, com investimentos que devem chegar a 1 trilhão e 700 bilhões de reais nos próximos anos. A expectativa é gerar mais de 4 milhões de empregos. Sim, e um dos eixos do programa é o de transporte eficiente e sustentável. E para mostrar as oportunidades de negócios a investidores, o ministro dos Transportes, Renan Filho, participou nesta quinta-feira em São Paulo do Brasil Transporte Invest. Este é o primeiro evento do tipo realizado no Brasil. Renan Filho apresentou a nova política de concessões do governo federal, as rodovias que devem receber investimentos públicos e privados dentro do novo PAC e o BR Legal 2, nova etapa do programa criado pelo DENIT, que prevê mais sinalização horizontal, vertical e outras ações para aumentar a segurança nas estradas federais. Segundo o ministro, além de rentabilidade, o país oferece segurança institucional e jurídica para os investidores. O mundo quer investir no Brasil, quer investir no Brasil por segurança alimentar, quer investir no Brasil por redução da emissão de carbono, quer investir no Brasil porque precisa alimentar animais mundo afora, com milho, com soja, para garantir a produção de proteína animal no planeta. E a gente é o principal agente para isso, porque só tem um produtor maior que nós, que é os Estados Unidos, mas ele consome quase tudo que produz. Nós não somos o maior produtor de grãos do mundo, mas nós somos o maior exportador de grãos do mundo. Mas nós temos dificuldade de infraestrutura e precisamos avançar. Os projetos que estamos construindo, eles vão garantir rentabilidade, eles vão garantir cada vez mais segurança jurídica. O país está com uma relação institucional, o governo federal está com uma relação institucional muito mais forte, com o Tribunal de Contas, com o Supremo Tribunal Federal, com o próprio Congresso Nacional. Isso garante uma estabilidade maior para o país, sem soluços, sem sobressaltos. Renan Filho afirmou ainda que no último governo, apenas seis concessões de rodovias foram feitas. Agora, com o novo PAC, a expectativa é que sejam realizados 35 leilões e outros 15 novos contratos nos próximos quatro anos. Afinal do evento, o ministro fez um chamamento aos investidores. Queria dizer aos agentes que é muito importante que a gente capte recurso internacional dos fundos soberanos. A gente já observou isso. Nós temos novos players no mercado, que são os fundos, a construção de fundos. Vamos captar recursos nos fundos soberanos, fazer parcerias de concessionárias, construtoras, com agentes de mercado, que têm mais capacidade de captar recursos internacionais. Aumente as suas equipes, participem dos leilões, disputem os projetos, sugiram. O cronograma será cumprido.